Música 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 Olá pessoal, eu venho fazer finalmente a review de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury Eu terminei este livro a cerca de 10 minutos eu disse que lhe pegava no outro dia só que mal lhe peguei ali de manhã tive de sair e já não voltei a tocar-lhe hoje finalmente acabei, eu já ia quase no fim Gostei, gostei imenso vai-se juntar aos favoritos é diferente eu acho que ele para o fim na minha opinião desacelera um pouco eu sou daquelas pessoas, eu gosto de livros sempre a andar é sempre a andar porque senão eu fico aborrecida eu tenho esse defeito mas eu gostei imenso eu detesto marcar páginas eu literalmente dobrei porra os cantinhos detesto mas uma das quotes não estava do todo à espera de encontrar aqui é completamente diferente não é que não se enquadra no livro mas eu vou-vos ler um bocadinho isto em relação eu não quero spoiler mas eu vou ler só o quote e não vai referir nada não vai estragar a história basicamente eu vou começar isso sai inglês ai continuando e ele foi um importante ele foi um importante ele foi um importante de carros Eu acordei uma uva já há uns quantos anos e foi das pessoas que mais me marcou. Eu estava a ler isto e estava a choramingar, é verdade, é assim, mas adorei, adorei este upload. Eu marquei um, isto é no fim mesmo, no fim do livro e marquei outro, vamos ver se eu encontro aqui. Esta porque se sente que nem uma luva nos diz que correm. Eu acordei, eu acordei bastante cedo porque os meus gatos são uns terrores e gostam de acordar às 6 da manhã para comer. Eu acordei e, como acho que todos nós fazemos, garrei o telemóvel e fui ao Facebook à procura de notícias, basicamente, para ver o que é que me aconteceu durante a noite. E a primeira coisa que eu vi foi breaking news em relação ao míssil que a Coreia do Norte testou. Ai, ai, para o nosso cada dia. Eu estava a ler isso e foi a única coisa que me lembrei. Eu vou falar sobre o fênix, que entra em chamas e depois nasce. Ok. Eles estão a falar sobre o fênix que entra em chamas e depois nasce. e burn himself up he must have been first cousins to men but every time he burned himself up he sprang out of the ashes and got himself born all over again and it looks like we're doing the same thing over and over we've got one damn thing the phoenix never had we know the damn silly thing we just did we know all the damn silly things we've done for a thousand years and as long as we know that as long as you know that and always have it around where we can't see it someday we'll stop making the god damn funeral pyres and jumping into the middle of them. We pick up a few more people, I remember, every generation how actual is that, seriously? I was thinking of being a cinta like a luva, like the 1984 and you're like I know, I know what it says about so, adorei I think there were things that made me remember the Hobbit in the sense of in relation to the main character enfrenting your meds confiar in that he always had an instinct and he was behind this instinct he was behind and he made it and he made it and I believe that one person can move and a chain there's a lot of there's I hope that's a um bocado chama num livro deste, mas é sobre enfrentar os nossos medos, é sobre, eu acho que tem qualquer coisa de coming of age type book, eu adorei, eu gostei imenso da história, o fim foi explosivo, digamos assim, acho que é uma boa forma de ouvir, não estava à espera que acabasse da forma como acabou, mas gostei porque acaba em aberto e acaba com possibilidades, novas possibilidades e com esperança, e vai para os meus favoritos, eu tenho que reativar o meu Goodreads, ou começar de novo, nem o sei, mas vai para a minha lista de favoritos, ainda o livro gostei imenso, lê-se bem, o ritmo em si no percorrer do livro, é bom, eu não tive problemas, a única altura que eu pus em baixo foi no trabalho porque não podia estar a ler e no outro livro estive cedo, porque para isso, eu levantei-me extremamente cedo, são, 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 deixa-me ver, 11h46, eu estive a ler desde, eu diria 8h30, 9h até agora, non-stop, terminei, portanto, é muito bom, se gostam de 1984, é o que está aqui, 1984, Brave New World, vão certamente gostar deste, é um livro super pequenino, li-se bem numa tarde ou duas, no fim de semana, se não souberem colher bem um deste, ele foi, 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 eu comprei isto, eu comprei isto na FNAC, ele em libras, é 8 libras e 99, pens, isto foi cerca de 10 euros X na FNAC, porque em inglês, em português, esqueçam, e ganhou o Pulitzer Prize Special Citation of, Citation, de 2007, vale a pena, se gostam deste tipo de livros, força, eu estava há anos e anos para ler isto e finalmente fio, e muito contente, gostei-me este livro, favoritos, e é isso, esta é a minha review, assim um bocado bluh, do Paranite 451, Ray Bradbury. Obrigado.